O transporte, por exemplo, para eu fazer a entrega do meu produto também, é tudo bem mais fácil, né? Antes era difícil, né? Então hoje ficou bem mais fácil, né? Estou feliz. Nossa, eu acho essa estrada assim, era tudo o que a gente estava esperando, na verdade, né? Trânsito bem mais curto, né? Às vezes eles pegarem e ir para Joaçaba, eles vêm por aqui para ir para Concorde, tudo bem mais perto, né? Só beleza agora, só andar no asfalto mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri